Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, vamos saber como está nosso presidente? Médicos retiram dreno e sonda de Jair Bolsonaro e Boletim Médico traz novas notícias. No comunicado divulgado pela equipe médica, consta que o paciente apresentou evolução clínica. Está sem febre, não sente dor e segue estável, não tendo nenhuma disfunção orgânica e os exames laboratoriais apresentam resultados melhores do que antes. E você gostou das notícias de Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro, ele está bem o nosso capitão e logo logo estará no Palácio do Planalto e aterrorizando os esquerdopatas. Ferro no PT, capitão!